Música Quem abasteceu o mundo de informação foi ele, o René, com seu jornal comunitário que chamava Voz da Comunidade E o nosso trabalho sempre foi esse, né? De dar voz à comunidade, de mostrar um outro lado A gente não tá do lado do tráfico, a gente não tá do lado da polícia, a gente tá do lado da população, dos moradores O Voz mudou minha vida de diversas formas, mudou minha vida tanto em questão do entendimento do que é um jornalismo E da forma mais crua, assim, prática, e como fazer um jornalismo bem feito, um jornalista alvestre, né? Hoje o Voz é citado em fontes de diversos assuntos, né? Seja em questão de segurança pública, como também empreendedorismo Que a gente trabalha forte nos nossos veículos, né? Música Minha história começou quando eu era 11 anos Eu criei um jornalista para tentar ajudar a minha comunidade a mostrar o que nós temos dentro das favelas no Brasil Música Música Ah, Voz da Comunidade pra mim é tudo Ah, eu amo essa parte da Voz da Comunidade E no meu caso me ajudou muito Porque eu moro nessa casa há mais de 40 anos E como passou alguns tempos, passou a colocar lixo na esquina da minha casa Isso foi um transtorno na minha vida Chegou ao ponto de eu vir do trabalho ou sair pro trabalho Não consegui sair no portão de tanto lixo que tinha Só que ninguém chegava pra ajudar, pra dar um ponto de socorro, um norte, um abrigo pra gente Porque a gente ficava desnorteada E através da Voz da Comunidade Foi que eles me ajudaram muito nessa parte Música Ah, hoje tá maravilha? Ah, hoje a minha casa tá maravilha Que era chamada como a casa dos ratos, do lixo Então, hoje tá uma benção, graças a Deus Acabou o problema completamente, graças a Deus Vocês estão de parabéns E eu fico muito agradecida demais por vocês terem ajudado a minha família Música A importância que o Voz tem na minha vida e na vida do projeto Ela é imensa Porque estourou mesmo Quando fizemos uma reportagem Dizendo sobre a importação do cannabis medicinal Pra chegar e a luta pra chegar aqui dentro do complexo do Alemão Música A gente quer apresentar o resultado extraordinário do trabalho e da força de uma brasileira E o Neem, ele é o núcleo de estimulação Estrela de Maria A gente atende hoje mais de 70 favelas no Rio de Janeiro É, depois da repercussão Depois da matéria do Voz da Comunidade Foi muito importante Porque o Neem, ele deu um... Foi um pulo, né? Nós fomos pro Estadão Fomos pro Globo Fomos pro Dia Fomos pro Extra A mensagem que eu deixaria pro Voz Completando esses 19 anos Primeiramente, não parem Porque o Complexo do Alemão precisa muito de vocês E essa extensão pras outras favelas Eu acredito que é muito importante Também dar a voz a essas outras favelas Que é o que o Voz das Comunidades está fazendo hoje O que o Voz das Comunidades está fazendo hoje